É tão bom ter amigos, muitos amigos, na escola, no parque, na vizinhança, o papagaio, o gato e muitos amigos imaginários, o papagaio, o papagaio e o gato e muitos amigos imaginários, o papagaio e a poppin e todos juntos são nas lojas americanas, as bonecas, os bonecos, brinquedos e pelúcias, É tão bom ter amigos de montão, lojas americanas, planeta criança, eles me fazem sorrir, com eles vão me divertir, lojas americanas, planeta criança, eles me fazem sorrir, com eles vão me divertir, bonecas, bonecos, brinquedos e pelúcias, Eles possam contar, lojas americanas, planeta criança, o Eurin e seus amigos é da Cernil, brinquedos e civil, todo dia, dia de brincar